Amores da Tia Rose, tudo bem com vocês? Tia, ó, espera que todos estejam bem, saudáveis, tá bom? E vamos iniciar mais uma aulinha de hoje, ó, o nosso último dia da nossa semana, sexta-feira de aula, tá certo? Amanhã é o último dia, que é sábado. Hoje, ó, são 28 de agosto, sexta-feira. E nós vamos iniciar a nossa aula de linguagem. Mas antes, nós vamos contar quantos dias nós temos na semana. Sete dias na semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Sete dias na semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Domingo, segunda, terça-feira. Quarta-feira, quinta-feira. Sexta-feira, sábado, que bom! Hoje é sexta-feira, 28 de agosto. Amanhã é sábado. Já vai começar o nosso finalzinho de semana. Tia, foi só ajeitar um pouquinho ali para ficar bem bonitinho. Ok, meus amores. Hoje, nós iremos continuar falando sobre a letra L. Vamos falar qual é a letrinha? L. L de quê? Lua. Vamos revisar todas as nossas letrinhas. Vamos lá? A primeira é a consoante, a letrinha B. B, C, D, F, G, H, J, K, L, L de lua, L de lagarta. E a tia, ó, na aula passada, lembra que a gente falou sobre as sílabas? A família silábica da letrinha L. Vamos ler com a tia? Ó, essa aqui é a letrinha L minúscula cursiva. Essa é a letrinha L maiúscula cursiva. E essa é a letrinha L maiúscula bastão. Tá bom? Todas elas aqui, ó. Essas aqui, as primeiras. L, A, LÁ. L, E, LÉ. L, I, LI, LI. L, O, LÓ, LÓ, LÓ. L, U, LÚ, LÚ, LÚ. Muito bem. Então, a família silábica da letrinha L é O, LÁ, LÉ, LÍ, LÓ, LÚ. E a tia trouxe pra vocês hoje alguns objetos, alimentos que começam com a letrinha L. E nós vamos identificar aqui, ó, no nosso quadro da família silábica da letrinha L, com que sílaba começa o nome deste objeto ou alimento. Tá certo? Vamos lá. A tia vai mostrar, ó, o primeiro. Olha que lindo. Este aqui, ó. Deixa eu só a tia ajeitar bem aqui. Este aqui é muito bonito. As meninas gostam de usar na cabeça. Vamos lá, meninas. O que é isso? Um, um, laço. Um laço. Lá, só. Lá, só. Qual é a sílaba inicial do nome deste objeto aqui? Lá, só. Lá, muito bem. Esta, ó, lá é a sílaba inicial do nome deste objeto. Este aqui, ó, hum, quem gosta? Ele é azeitinho e ele se chama, ó, limão. Limão, que a gente faz uma limonada, bota em cima da comidinha, em cima do peixe. Hum, uma delícia. Limão é muito bom, tem muita vitamina C. Agora, o nomezinho dessa frutinha. Limão. Começa com que sílaba? Lá, lé, li, ló ou lu. Vamos falar novamente? Limão. Li, mão. Limão. Começa com a sílaba li. Ó, a tia vai mostrar pra você, ó. Li, L-I, li, mão. Com limão. A tia vai mostrar uma caixinha de leite. Ó a tia fazendo propaganda da marca. Leite. Leite. Começa com que sílaba? Leite. L-A, L-E, L-I, L-O ou L-U? Leite. Qual é as duas letrinhas que faz o som do lé? É a letrinha L e a letrinha é leite. Muito bem. E a tia tem outro, que muito bonitinho, ó. Esse aqui é um livro. O livro, o nomezinho dele se inicia com a mesma sílaba do limão. livro. Livro. Esse aqui, ó. Li, 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 livro. Livro. Nós temos também, ó, algo que a gente usa na nossa mãozinha, que muitos trabalhadores usam pra proteger as mãos de acidentes, que se chama luva. Luva, 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 começa com a letrinha L e a vogalzinha U, luva, louça, louça, L, O, lobo, também começa com L, O, tá certo? E para mostrar que nós somos muito espertos, expert agora na família silábica da letrinha L, nós iremos abrir o nosso livro na página 101, quando você abrir o seu livro na página 101, você vai encontrar as etiquetas que tem as sílabas L, 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 Li, L, Lu, e você vai observar, você vai ler, ver quais são as letrinhas que se juntam, o som que ela forma, ok? E aí depois você vai observar atentamente também as imagens que nós temos aqui no nosso livro, certo? De acordo com essa imagem você vai dizer, falar o nome delas e você vai observar atentamente qual é o primeiro sonzinho que sai da sua boca, tá bom? Tipo assim, ó, lagarta, lagarta, aí você vai falar bem devagarinho, lagarta. Então, qual é a primeira sílaba que você fala? Lá, lagarta. Então, se a primeira sílaba que você fala é o lá, você vai colocar nesse quadradinho aqui, ó, a sílaba lá de lagarta. E assim você vai fazer no livro, você vai fazer na lua, no lobo e no leão. Então, muito bem, e já estamos, ó, expert na letrinha L de lua, de lindo dia. E a tia deseja para vocês, meus amores, ó, um ótimo final de semana, tá bem? Façam uma tarefinha, descansem, brinquem, se divirtam, tá certo? Continue assistindo as outras aulinhas que ainda teremos hoje, tá bom? Um beijão da tia Rosa. Façam uma tarefinha.